O surto de covid-19 foi identificado em um lar de idosos na cidade de Viçosa. De acordo com o Lar dos Velhinhos, no domingo, um idoso de 86 anos foi hospitalizado, pois apresentava febre, prostação, isso no primeiro momento e foi identificado pelo hospital como virose. Uma enfermeira do Lar dos Velhinhos decidiu então fazer um teste rápido para a covid-19 e descobriu que, na verdade, o idoso estava com o vírus. Ao todo, são 38 idosos acolhidos pela instituição. Do total, 25 pessoas foram contaminadas, além de 4 funcionários. Uma das funcionárias começou também a apresentar sintomas hoje pela manhã. Até o momento, apenas um idoso está internado, mas o quadro de saúde dele é considerado estável. A Vigilância Epidemiológica informou que realiza um acompanhamento, isto periodicamente, nas instituições e que está também acompanhando este caso.